Olá, bom dia. Nos Estados Unidos desde ontem, o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir nesta segunda-feira com o ex-secretário do Tesouro norte-americano, Henry Henke Paulson. Mais tarde, ele participa de uma cerimônia de assinatura de atos e depois vai jantar com executivos do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. O encontro com o presidente Donald Trump está marcado para amanhã. Bolsonaro chegou a Washington na tarde de ontem e o primeiro compromisso oficial foi um jantar com representantes do movimento conservador americano. Participaram dessa reunião o ex-escritor Olavo de Carvalho e o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon. Bolsonaro está hospedado na Blair House, a residência de hóspedes do governo americano, que fica em frente à Casa Branca. Falando agora do noticiário internacional, o governo da Nova Zelândia pretende reformar a lei de armas do país depois do atentado que ocorreu em Carst Church na última sexta-feira. 50 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas. Segundo a primeira-ministra Jacinda Ardern, há muitos neozelandeses que questionam que haja armas semiautomáticas disponíveis no mercado. Mas ela não deu detalhes se a reforma vai incluir a proibição desse tipo de arma que foi usado no ataque. De acordo com ela, as mudanças serão anunciadas em um prazo de 10 dias. Ao menos 138 pessoas morreram em Moçambique e no Zimbábue após a passagem de um ciclone. As informações foram anunciadas hoje pela Federação Internacional da Cruz Vermelha. O ciclone atingiu o centro de Moçambique na noite de quinta-feira passada e avançou rumo ao Zimbábue. Segundo a Cruz Vermelha, os meios de comunicação nesses países estão totalmente cortados e as estradas estão destruídas, o que torna muitas localidades inacessíveis. Para saber mais, acesse o site jp.com.br e se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News. Eu giro volta mais tarde.